Ela é uma função que eu, vamos assim dizer, me vejo muito como um ativista também. Eu não consigo desassociar tudo que eu acredito para um mundo melhor sem estar ligado ao meu trampo, ao meu trabalho, corporativamente falando. Então a gente vai conversar aqui com uma líder ativista, né, corporativa, que também é líder do Centro de Experiências e Relacionamento do Google Brasil e Partnerplex. Olha que coisa maravilhosa. Ai, obrigada pelo convite e pela introdução. Gostei disso. Você gostou? Eu gostei. Na real, além disso tudo, você também é uma pessoa que eu queria muito estar próximo. E aí eu fiquei pensando assim, como é que eu faço, como é que eu faço, porque ela não vai em qualquer lugar, que não sei o quê. Eu não vou chamar ela para um bate-papo, um café, assim. Vou criar um podcast para conhecer ela, pronto. E foi meio que isso, então, saibam, se vocês já estão no vigésimo episódio, no décimo quinto que vocês assistiram, foi criado para eu conhecer Sawane Bispo. Olha, me deu azadinha que eu gosto. De onde você é? Eu sou de Salvador. Maravilha. Maravilha. Mais precisamente, Ladeira do Carvão, que de ladeira não tem nada, porque era uma escadaria de 170 degraus no centro da cidade. Olha só. E me conta uma coisa, Sal. Como é que você se apresenta? Agora fala você, assim, tipo, aqui eu fiz uma descrição de uma bio, né? Mas conta você, quem você é para todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo? Bom, na verdade, você me apresentou da forma como eu estou. Atualmente, ocupando essa posição no Google. Mas eu sou mesmo essa baiana carismática, extremamente determinada, que não abre mão de ter a recompensa na mesma proporção da sua competência nos espaços que ocupa. E que reconhece que sozinha ela não vai muito longe, então ela ocupa e deixa a porta aberta para que outras pessoas possam ocupar. Depois que eu me tornei mãe de um ser de luz maravilhoso, minha Samila, eu também me tornei a ancestralidade do futuro. Eu assumi esse papel da responsabilidade de inspirar as próximas gerações a seguirem ainda mais longe. E facilitar também a jornada, né? Carrega o peso agora com gosto, para que seja mais leve para a geração futura. Maravilhoso. Olha só. Você, antes de trabalhar no Google, você estava no Shark Tank, você estava em lugares muito legais com um trabalho que não era uma... Você trabalhava questões especificamente étnico-raciais num contexto ligado a turismo, a viagem, né? Não era pura e simplesmente fazendo letramento racial como consultor e tal. E isso é maravilhoso, né? Você pode contar um pouquinho para a gente? Sim. Eu cresci ouvindo falar de África, apesar de ninguém da minha família ter pisado no continente. Mas falando de uma maneira muito positiva, em termos de referências positivas, mesmo de ancestralidade. Tudo lá em casa se falava de matriz africana. E não apenas referente à religião. Cresci com minha avó falando em Yorubá. Minha avó falava em Yorubá com a gente. É um idioma predominantemente nigeriano, mas não exclusivamente. Então, a África já estava aqui, no processo. Eu estudei em uma escola majoritariamente branca. Minha mãe, ela era investigadora da Polícia Civil, trabalhava de dia na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. E à noite, ela dava aula de português em um supletivo de um tradicional colégio em Salvador. Colégio esse, onde eles estudaram as filhas de Daniela Mercury e de Bel Marques. Só para você ter ideia. Então, eu, por ser filha de funcionária, tive direito à bolsa. Estudei nessa escola. E naquela escola, onde eu estudei a minha vida toda praticamente, né? Que foram 10 anos nela. Eu costumava corrigir qualquer pessoa que me chamasse de morena. Com 8 anos, eu já falava, não, morena não. Eu sou negra. Morena é branco do cabelo preto. E eu falava da maior tranquilidade, sabe? Então, eu estou falando do início da década de 90. E isso já era uma africanidade em mim. Crescendo, desbravando o mundo. Eu ingressei na faculdade de estatística. Eu acho que eu me apaixonei por matemática, inclusive. Pelo fato de ser bolsista. Porque matemática é a disciplina que mais reprova o povo, né? E aí, como eu era bolsista, eu não podia correr o risco de ir para a recuperação. Eu mergulhava em matemática. Eu estudava nas férias. Minha mãe comprava os livros. Eu já ia estudando sozinha, respondendo. Para não correr o risco. E aí, acabei fazendo faculdade de estatística. Fui vestibular para engenharia mecatrônica. Passei para engenharia elétrica também. Fiquei em exatas. Exatas veio para a minha vida por uma questão que eu acho que foi bem nessa linha aí. Na faculdade de estatística, eu queria fazer mesmo um mestrado em econometria. Tudo quanto era disciplina de economia que aparecia, né? Que é estatística aplicada à economia e econometria. Mas eu sabia que precisava do inglês para o mestrado. Aí, eu fiz intercâmbio para trabalhar durante as férias da faculdade nos Estados Unidos. Que já tinha essa modalidade. E nos Estados Unidos, eu escolhi justamente um estado de forte cultura negra. Louisiana. Então, eu não fui para a Califórnia. Eu não fui para Nova York. Eu fui para o Lungal e eu sabia que existia essa cultura. Isso foi... Vamos assim dizer... Você olhou e falou... É esse onde eu quero ir. Eu recebi uma lista. Como eu ainda morava em Salvador. E eu não tinha dinheiro para poder vir para a feira com os empregadores que aconteciam aqui em São Paulo. Eu fiquei com o que sobrou. E recebi a lista. Eu poderia escolher três por ordem de prioridade. Louisiana foi definitivamente assim. É isso aqui. Eu quero isso aqui primeiro. E foi o que deu certo. Eu já fui olhando para isso definitivamente. Lá em Louisiana, na mesma empresa onde eu estava trabalhando, chegaram seis intercambistas de Gana. Olha. A empresa era do quê? Era um McDonald's. Ah. Tipo um McDonald's ou era um McDonald's? Era um McDonald's. Era um McDonald's? Sim. Olha que interessante. E uma menina, um dos seis intercambistas de Gana, a filha, ela chegou para mim uma vez e falou... Falou no final de 2007. Aham. Eu sou como uma princesa no meu país. Você não é no seu? Oh, minha gente. Isso não é pergunta para se fazer para uma pessoa negra, preta, brasileira. Se ela soubesse, ela ia chorar comigo. Mas ali, eu fiquei ainda mais interessada pela África. Para tornar a história mais curta. Que é longa essa questão. Você tem todo o tempo aqui. Até como eu cheguei no negócio, né? Voltei para o Brasil em 2008. Em 2008, no final desse ano, do mesmo ano, eu embarquei para trabalhar em navio cruzeiro. Porque eu gostei de viajar. E tinha que viajar trabalhando, né? Para ter como me botar. Mas eu gostei dessa questão de sair da minha bolha de exatas, focada ali em matemática só. E me ver aprendendo sobre outras culturas. Não, gostei desse negócio. Vou viajar de novo. Tranquei a faculdade. E lá vou eu trabalhar em navio. Foi quando eu pisei no continente africano pela primeira vez. Cabo Verde foi o primeiro país. Fazia estatística onde? Na Universidade Federal da Bahia. Acho que é a Ivete Sacramento já era reitora? Não, ela foi da Uneb. Ah, ela foi da Uneb, da Estadual, verdade. É, minha gente do céu. Pelo amor de Deus. Você que está nos assistindo, nunca ouviu falar de Ivete Sacramento. Por favor, dê um Google aqui. Vai aparecer uma imagenzinha aqui no fundo. Mas foi ela que me ensinou a diferença. Tive uma... Ela me convidou. Olha isso, niga, da brincadeira. Ela me convidou para apresentar um trabalho nosso lá na Secretaria da Reparação Social. E ela que me ensinou a diferença entre diversidade, inclusão e reparação social. E aí, desde então, a gente criou uma área aqui na Nine Nine chamada Reparação Social. Que, tipo, não tem pura e simplesmente o olhar de, por exemplo, desenvolvimento da inclusão, mas da reparação. Mas desculpa te cortar. Você estava fazendo, então, o FBA em estatística. Então, você gostava muito de matemática. E falou, por mais que eu esteja na faculdade de matemática, gostei de viajar. E aí, você trancou a faculdade e foi fazer, trabalhar em navio. Exatamente. Eu entrei muito nova, né? Eu entrei no final dos meus 17 anos na faculdade. Sim, novinha. Eu não tinha vivido nada, minha gente. Como é que eu vou disparar? Se não, ela se pode trabalhar, eu vou ganhar dinheiro ainda para poder viajar. Vambora. Isso também era uma coisa fora, assim, do contexto, né? No sentido de uma mulher tão nova entrando na faculdade com 17 anos, né? Está certo que a Universidade Federal da Bahia representa muito Salvador por um pedaço. Salvador sendo uma das cidades que mais tem pessoas negras no Brasil, né? Mais de 75% da população. Mas a UFBA não é 75%. Mas você era uma menina negra de 17 anos, numa faculdade dentro de um contexto ali de exatas, né? Então, você já era rara ali, né? Hoje, por exemplo, as pessoas estão entrando na faculdade aí em uma idade muito mais tarde, 23, 24 anos, né? É, eu fui extremamente privilegiada pelo acesso que eu tive à boa educação. Então, a escola privada me deu toda a bagagem. Para você ter ideia, no meu ciclo de viagens, em um momento eu não dei muita atenção ao trancamento da faculdade, eu fui jubilada. E eu não me preocupei. Voltei, fiz vestibular de novo, passei, aproveitei todas as disciplinas e segui minha vida dentro da faculdade. Porque eu sabia que eu era muito inteligente. Sabe? Não, não. Fui já, tá bom, faço vestibular de novo. Fiz vestibular de novo para a Federal, você... Na época não tinha, né? Enem, eu nunca fiz Enem, por exemplo. Não tinha, era tudo... Foi 2003. Sim, é. Existia o Enem, mas ele não tinha o contexto de vestibular, né? Não era esse requisito para ingressar na universidade. O Enem, ele era um teste do ensino médio, né? Sim. Igual hoje eles fazem com o teste do ensino superior, o Enem era um teste do ensino médio, né? Sim, não era como um SISU, né? Isso. Você precisa fazer para ingressar. E no navio, eu... Cara, no navio eu me descobri, né? Foram nove meses ali, embarcada, onde eu pude passar por três continentes. Onze países. E quando eu pisei em Cabo Verde, que eu vi a beleza daquele país. Eu vi a alegria e a abundância. Inclusive, eu não estou relativando, não. Existe, sim, a pobreza, assim como existe aqui. Mas eu vi muita gente parecida comigo em boas posições. Sabe, eu comecei a olhar o povo dirigindo uns carros maravilhosos, cada casa. Qual de minha gente que é isso? Como é que o povo no bode trai isso para a gente lá? Pelo amor de Deus. Ali eu fiquei encantada. Foi onde eu, inclusive, comprei um monte de coisa para a minha família. Falei assim, gente, a África é prosperidade. E fiquei apaixonada mesmo. Em 2010, surgiu uma possibilidade de um novo intercâmbio. Na verdade, não era para mim, né? Era para a minha mãe. Um financiamento de projeto. Minha mãe achava pouco trabalhar de dia numa delegacia e dar aulas à noite. Ela era formada em letras, né? Então, ela dava essas aulas, era professora de português nessa escola à noite. Mas, no final de semana, ela tocava um projeto de empoderamento de crianças, jovens e mulheres negras do bairro em que a gente morava, que era uma periferia centro-urbana. Então, do meu bairro, que hoje é conhecido como o Reduto do Samba, o Circuito do Samba em Salvador, para onde mora Ivete Sangalo, por exemplo, não dá 30 minutos a pé. Então, é uma periferia de excelente localização. Não fica no extremo, né? Na zona periférica. Na zona periférica. Mas é um território de pessoas em vulnerabilidade financeira. De fato. Você vê a diferença. E quando eu olho minha mãe naquele projeto, com um projeto onde ela financiava tudo. Então, as pessoas iam para lá, para casa nos finais de semana. As alunas dela, principalmente as alunas do supletivo, que eram majoritariamente mulheres negras e que não se sentiam bonitas, achando que apenas as suas patroas, que eram dignas de serem amadas, de serem admiradas, inclusive, com padrão de beleza. Ela começou a trabalhar a autoestima dessas mulheres. Surgiu uma ONG americana financiando projetos no Brasil. Só que o site estava em inglês. Samani, entra ali no site da ONG para poder dar uma olhada. Como é que a gente faz para se inscrever? Eu entrei no site focada nisso. Mas eu vi piscando o jovem nos negócios. Falei, deixa eu olhar o que é esse jovem nos negócios. Ih, menino, estão selecionando quatro jovens da Bahia ou Rio de Janeiro para um programa de treininho, um Washington C, financiado pelo governo americano. Esqueci do financiamento do projeto de minha mãe, mergulhei no jovem dos negócios. Fiz a inscrição pelo site, deu erro. Voltei para o formulário, copiei as perguntas, colei no corpo do e-mail que tinha no rodapé. Falei, vou mandar por e-mail. O e-mail voltou. Não, eu vou fazer assim, então. Eu vou, se eles estão selecionando os jovens da Bahia ou Rio de Janeiro, tem que ter uma base de apoio aqui. E se vai ter uma base de apoio na Bahia, onde é que vai ser? Salvador. Descobri a sede. Falei, pronto, beleza. Vou imprimir o formulário e vou levar pessoalmente. Cheguei lá, não tinha ninguém. Cheguei, botei o envelope por debaixo da porta. Fui chamada para a entrevista, aprovada. Em junho de 2010, eu embarquei para Washington DC para ser trainee na AfriCare. Maior ONG norte-americana de fomento a países do continente africano. E eu fui para Washington DC. Minha gente, que experiência incrível. Não dá para descrever. Comecei a trabalhar na segunda, aquele traje formal. Quando chegou sexta-feira, que era o Casual Day, eu entendi que eu estava na África. Só tinha africanos trabalhando na AfriCare. Cara, aquilo ali... Aí eu comecei, conversava com um, conversava com outro, saia para almoçar com um, outro dia saia para almoçar com outro, mergulhando na África sem sair dos Estados Unidos. Eu já trabalhava com os países, né? Com uma estatística lá na AfriCare. Eu trabalhava com os países africanos de língua portuguesa. Eu fazia análise de impacto dos projetos implantados nesses países. Mas eu queria descobrir sobre os outros, saber mais. Porque eu já tinha tido contato com Gana, quando eu morei em Louisiana, e em Cabo Verde, quando eu fui para o navio. Mas eu queria saber de outros lugares. A África estava ali, o tempo todo. Repara. Pronto. Aí... Mas eu fui negligenciando isso, viu? Eu comecei a trabalhar em uma grande agência de intercâmbio. A então maior agência de intercâmbio do país. Entrei como estagiária. Aqui? Aqui. Aqui, lá em Salvador, né? Aqui no Brasil. Você não fez a ESEC, não, né? Fui, eu fiz a ESEC. Eu fiz a ESEC também, sabia? Eu fiz a ESEC. E foi assim, na verdade. Porque eu comecei na ESEC. Eu entrei na ESEC. Você fez na época da estatística? Em setembro de 2009. Nossa, que memória. Em setembro de 2009, quando eu entrei na ESEC. Eu já era da ESEC, quando eu fui para DC. A Lise era da época da ESEC também? Ah, mas Lisiane era em outro lugar, né? Mas acho que foi da mesma época, sim. Vocês nunca se viram em conferência? Nada, nada. E olha que eu trabalhei para a conferência internacional da ESEC em Moscou, em 2012. Olha! Então, eu fiquei dois meses lá, socorro. E a gente não se encontrou. Ela não estava mais na época, né? Pelo que eu vi. Mas, trabalhando com essa questão de viagens. Porque a ESEC é uma grande agência de intercâmbio, na verdade. A maior do mundo. Mas com foco no desenvolvimento de jovem. De lideranças. Eu falei, cara, esse negócio é bom. Mandei para intercâmbio uma menina que era estagiária na agência. A vaga dela ficou lá. Mandei pela ESEC. A vaga dela ficou. Falei, eita. Vambora, que é aqui que eu vou entrar. Fui aprovada. Comecei a trabalhar com intercâmbio. Fui gostando. Mas no decorrer da coisa... Eu tenho esse borogodolo, né? Tenho esse carinho. A gente me descobriu uma boa vendedora. Coisa que eu não imaginava ser. Eu percebi que eu não tinha mais para onde ir ali dentro da empresa. Então eu resolvi abrir a minha própria agência de intercâmbio. Mas uma agência de intercâmbio tradicional ainda. Mas eu não queria ser mais uma em Salvador. Então eu mudei para a segunda maior cidade da Bahia. Para ser a primeira lá. Uma cidade com 700 mil habitantes. Polo industrial. O que é? Pira de Santana. Pira de Santana. Pronto. Abri em março de 2013. Mas deixa eu te falar só como foi que eu consegui abrir. Ai, desculpa. Fica um pouquinho longo esse podcast. Não tem problema. A gente faz três podcasts. Três episódios só para você. Daquela vez, eu não olhei o financiamento do projeto de minha mãe pela ONG americana. Mas em 2012, surgiu um processo seletivo de servidor cidadão. Para servidores públicos estaduais que faziam ações voluntárias. Olha, minha gente. Aqui é minha mãe. É, minha mãe. Inscrevi sem que ela só vai escrever e-mail. Para ela não saber mesmo. Né? De 275 projetos da Bahia inscritos, ela ficou entre as dez finalistas. E numa cerimônia, coincidentemente, no dia 20 de novembro de 2012. A gente foi, né? Ela foi das dez finalistas. Então, ia sendo o prêmio de... O décimo ganhava mil. Então, de mil a dez mil reais o prêmio. Minha mãe ganhou em primeiro lugar. Pegou esses dez mil reais e falou. Vai abrir sua empresa. Aí eu fui para a feira Santana Rica. Com dez mil. Em março de 2013, eu oficializei tudo. Mas no ano seguinte, eu já percebi essa carência mesmo de... Cara, a gente vai para os mesmos lugares. Eu estava focada em América do Norte, Aceania e Europa. Principalmente Europa. A gente ia nos mesmos lugares. Então, comecei a fazer uso das minhas habilidades de pesquisa. Ah, não. Deixa eu ver aqui os ranks. O que o brasileiro considera na hora de viajar? Ah, é segurança. É a moeda. É a cultura. Poxa, então vamos ver aqui os continentes africanos, os países africanos, nesses esquisitos. Comecei a pesquisar no Fórum Mundial de Economia, World Banking. Gente, Ruanda. Ruanda. Que todo mundo conhece por aquele filme do massacre que teve em 95. Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. Ruanda, o nono país mais seguro do mundo em 2017. Gente, peraí. Fui trabalhando isso, né? Eu fui olhando outros países, obviamente, antes mesmo disso. E lancei como um produto dentro de uma agência de intercâmbio tradicional. Só em 2017, de fato. Eu tô falando de 2014. Só em 2017. Depois de ter quebrado. Quebrei. E asco. Sem saber o que eu ia fazer. Surgiu um programa de aceleração local. De aceleração de negócios local. E aí eu... Tinha que ser inovador. Eu transformei o que era um produto dentro da minha agência. Que era esse pacote focado em países do continente africano e sua diáspora. No negócio em si. Falei. Então, sempre a ser inovador. É isso aqui que vai ser meu negócio. E aí atualizei as pesquisas. E trouxe essa atualização em relação à Ruanda. Em relação à inovação no Senegal. Que já fazia uso de drones. Naquela época. Pra entrega de medicamentos. Em cidades mais distantes. Dos centros urbanos. É isso aqui. É isso aqui que é o meu negócio. Então, em 2017, o meu negócio nasceu oficialmente assim. Mas de uma trajetória que começou lá na minha infância. E concretizada na minha relação com o mundo. Que se deu início dez anos antes. Em 2007. Quando eu fui pra Washington. Ou pra Louisiana. Moçá. Você é uma pessoa que... Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Você é uma pessoa que recebeu, vamos assim dizer, essa educação. Que você teve essa oportunidade de educação. Mas você é fora da curva. Sem dúvida. Do que você quer. Do seu sentimento do tipo... Porque tem muita gente que presta o processo ativo. Clicou no botão. Clicou no botão e escreveu. Aí não passou. Ah, olha lá. Ninguém gosta de mim. Eu não passei. Você foi lá, viu que o e-mail voltou. Você foi lá, buscou o lugar. Não sei o que. Isso não é pra todo mundo. O que você acha que... Da onde veio essa energia, né? Sawane. Da onde veio esse comportamento Sawane. O que você diria que... O que você deve a isso? Boa pergunta. Nunca me fizeram não. Mas eu acho muito interessante. Obrigada por tê-la feito. Tamo junto. Olha. Eu acho que eu tenho dois... Dois pontos muito importantes aí. Primeiro foi o fato de eu ter estudado numa escola. Que apesar de ter sido em Salvador. Foi uma escola majoritariamente branca. Onde éramos mais de duas mil pessoas. E não tinha vinte pessoas negras. Então, já era uma coisa escancarada. Isso me fez ter acesso a um outro mundo. A menina que saía da escadaria dela. E ia andando. Morava perto da escola. Era uma caminhada de dez minutos. Andando para a escola ali. Via os seus colegas indo para casa com carro conversível. Quando ia na casa da colega, era uma mansão. Literalmente mansão. E eu não fui uma pessoa criada na base da inveja, não. Olhava assim. Nossa. Ó. Tem um outro mundo aí. Tem um outro mundo. Isso é interessante. Então, eu cresci sendo ambiciosa. Querendo apenas o que é meu. O segundo ponto é a minha auto-percepção. Crescer sendo criada pela mulher que me criou, Celeste Bispo, foi fundamental. Porque a minha auto-estima foi muito bem trabalhada. Então, ela me criou para voar. Para ir para os Estados Unidos, eu saí fazendo vaquinha. Uma passou a passagem no cartão. A outra tinha me empresta dinheiro. Para poder ter como me manter. Para eu viajar para o navio, tinha que fazer um curso da Maria. Minha mãe vendeu o carro dela. Para eu vir para... Você é filha única? Sou filha única. Para poder... Tinha que vir para Santos, né? Fazer esse curso. Não tinha lá em Salvador. Não pensou duas vezes. Então, ela me criou para voar. Vá. Vai, sim. Mas ela é braba, viu? Sim, filha única, mas filha de polícia. Então, minha mãe era braba. Braba. Agora avançou um pouquinho. Agora, depois que eu estou mais velha. A mãe negra, ela é brava, né? Ela, minha mãe... A mãe negra, ela tem uma questão, assim, do que eu tenho de estudo aqui, vamos assim dizer. Ao mesmo tempo que ela precisa parar um ciclo da forma como ela foi criada. Para, tipo, de fato, fazer as filhas voarem nessa geração, né? Ela coloca a ordem na história, né? Bota a ordem nisso. Eu acho que também tem uma questão, viu? Eu acho que afeto é uma coisa que vem sendo trabalhado para ser demonstrado de outras formas dentro da negritude. Porque eu percebo que, para os mais velhos, o afeto era garantia de teto, de comida e de acesso. Não precisava vir em forma de palavras, nem em forma de gestos como um abraço. Então, eu não cresci sendo abraçada, nada disso. Mas eu sempre soube que aquela mulher me amava muito. Porque eu via o que ela fazia para mim. Sim, a gente precisa normalizar as outras linguagens do amor, vamos assim dizer, né? Sim. As linguagens que estão ligadas até você... Não é ficar bravo, né? Mas você, tipo, está ali com uma intenção de, tipo, querer que aquela pessoa prospere e por isso ela não... Eu acho que um outro fator foi justamente a falta de acesso por parte da minha avó, quando foi minha mãe que quis viajar. Minha mãe sempre dançou muito bem. Eu fiz sete anos de dança afro, por exemplo. E surgiu a oportunidade de fazer uma viagem com um grupo com o qual ela já participava. E minha avó falou, vai, quando você voltar, eu já vou ter morrido. E eu não criei filha para ser artista. Então, acho que isso também impulsionou. A questão de respeito às minhas vontades, aos meus sonhos. E entender que a gente só vai sabendo. O irmão dela foi. Para onde? Para a Alemanha, onde ele tem uma escola em Munique há mais de 30 anos. Você acha que se não fosse o racismo estrutural no Brasil, você seria uma dançarina? Acho que o Brasil perdeu uma dançarina do Bolshoi. Minha mãe, sim. Eu, se não existisse o racismo no Brasil, seria a presidente de uma grande empresa, né? Na verdade, minha mãe estaria aí no mundo. Ela é maravilhosa, viu? Sua mãe que dançava, então? Eu não entendi isso. Não, minha mãe dançava. Que a sua avó não curtiu o rolê de... Entendeu? Mas aí eu também dancei, né? E óbvio, você pegou. Peguei da mãe. Esses dois pontos do... Sempre fizeram com que eu acreditasse que o fato de eu ter crescido naquela escadaria não significava que eu tinha que morrer nela. Então, quando eu vi as oportunidades que poderiam me levar a algum lugar muito bom, eu tinha que tentar de tudo, até ter certeza de que não seria possível para mim. Porque eu cresci, por um lado, tendo alguns sims, mas tendo diversos nãos. E eu não estava mais a fim de ter isso sem que eu tentasse. Tentar era a minha única opção. Mas eu não saía correndo atrás de coisas aleatoriamente, não. Eu só queria ter acesso ao que eu via que outras pessoas tinham. Também tinham. Então, eu não estava inventando a roda, eu não queria ir para a Lua. Eu queria fazer o intercâmbio. Eu queria ir para outro país, como os meus colegas de colégio já faziam com 15 anos. Todo mundo foi para a Disney em pleno junho, voltando para as aulas. Todo mundo bronzeado, Salvador, junho, chove para caramba. De onde veio esse bronze? Gente, a gente foi para Cancun e depois para a Disney. Então, eu cresci vendo isso. Por que não eu? E por que não aproveitar aquelas oportunidades onde seria o governo dando a possibilidade? Então, mais do que você ter tido acesso a uma educação de qualidade, você teve acesso a pessoas que tinham ambições, comportamentos e culturas diferentes da sua, da qual você olhou e falou, puxa, se dá para viver assim também, quero estar nesse lugar. É, eu até substituiria ambições por oportunidades, sabe, Edu? Isso. Porque olhando hoje, por exemplo, a minha galera é bem mediana, né? Total. Eu olho assim para a minha turma da escola e falo, hum, é, é. Então, assim... Ninguém chegou onde você chegou? Não. Não. Maravilhoso. Não. Em vários aspectos. Porque hoje eu estou no corporativo, mas antes disso, o Saône Bispo já existia. Sim. E isso que é foda, eu criei minha identidade. Eu me apropriei de mim e do que eu tenho direito. E isso, esse é um exercício muito difícil e raro. A gente vê, principalmente nesses espaços, né? As pessoas muito semelhantes, com comportamentos semelhantes, porque assumir sua identidade requer muita coragem. Ser quem você é, está aberto ali para uma chuva de críticas e de julgamentos. E eu, olha para mim, meu lindo. Olha para mim. Eu cresci sendo julgada, criticada. Pelo amor de Deus. A gente vai no mercado para comprar um arroz. A gente é seguido. Imagine só se eu vou me preocupar agora em ser do jeito que eu sou, além de extremamente competente, aliás, além não, inclusive extremamente competente, para parecer com fulano, ciclano, beton, fulano, ciclano, botão, tiveram outros contextos, outras jornadas e eu me orgulho muito da minha. E esse jeito aqui é quem eu sou. Eu não vou abrir mão da minha essência nunca. Isso eu aprendi com minha mãe também. Nesses pontos, não tem como. Não tinha como eu ainda estar naquela escadaria. Não tinha como eu aceitar que deu uma falha no formulário, que o e-mail voltou. E-mail voltou. Foi só o e-mail que voltou. Então a gente vai ter que encontrar algum outro meio. Porque no final das contas a gente vive buscando alternativas. A pessoa negra no Brasil, ela vive buscando alternativas, encontrando mecanismos para viver. E eu só queria sair dessa linha. Não quero sobreviver, eu só quero viver. Eu quero ter direitos. Como é que a gente faz para acelerar a agenda antirracista nas organizações, para que as sauanes existam em todos os lugares? Para que a gente faça o exercício do pescoço, né? O exercício do pescoço, você que ainda não fez, como pessoa branca, vá no restaurante, faça o exercício do pescoço. Veja quantas pessoas negra estão ali sentadas e comendo as mesmas coisas que você. Ou então nas empresas que você trabalha, ou então nos lugares que você frequenta. Como é que a gente faz para achar mais sauanes dentro dos espaços que pessoas brancas também frequentam? Você tocou num ponto que eu acho maravilhoso. Logo quando eu mudei para São Paulo, e eu mudei por conta de um outro programa de aceleração, dessa vez de uma multinacional com sede aqui, por isso eu vim com uma criança de um ano. Minha mãe já tinha sofrido uma vez sem perder o movimento do lado esquerdo. Eu como filha a única, vou tomar conta da véia. Então assim, na cara e na coragem, no programa de aceleração, sem nenhum apoio financeiro, inclusive, seriam só mentorias por seis meses. Meu pai do céu, eu vou para esse negócio e vou fazer dar certo, porque tem um monte de gente dependendo de mim aqui nesse negócio. Não pode dar errado não, só univar. E aí, eu passei a me destacar muito nas minhas falas de inclusão racial. Você falou do teste de pescoço, por isso que eu lembrei dessa história? Olha, ainda em 2019, eu fui convidada a falar em um evento para 200 mulheres sobre a minha empresa e a inclusão racial na publicidade, mas de uma maneira não tão profunda, por conta até do próprio tempo disponível. E era em um grande museu. 2017? 2019. 2019, ah. Era em um grande museu aqui de São Paulo. Então, fui. Bom dia, o que vai acontecer? O evento X? Sim, é por aqui. E eu que não conhecia aquele lugar, fui. Vai Saônia andando. E pensou, misericórdia. Misericórdia, um evento chique desse, nesse lugar feio. Porque estava passando por lá de fora com umas brintas, um monte de areia. O negócio, falei, gente. E mais fui. É aqui, é aqui. E quando eu fui chegando, eu vi um furgão aberto, pessoas com avental, tinha gente fumando. E eu entendi que eu tinha sido encaminhada à entrada de serviço. Dois seguranças estavam ali me perguntaram. Ah, eu vou ver se tem elevador social. Porque... Aí ele perguntou. Você vai trabalhar no evento? Eu falei, eu vou palestrar. Ah, então eu vou ver se tem elevador social. Porque esse aqui é o de serviço. Falei, meu lindo, se tem elevador de serviço, é porque tem o social. Se não, seria só elevador. Eu vou esperar. Eu vou esperar você encontrar. Eu vi o tempo passando. Falei, sabe uma coisa? Era de manhã o evento. É, eu vou pra casa assistir Bob Esponja, que eu ganho mais. Dou uma risada. E não me estresso. Eu já estava indo embora. Veio uma produtora. Ofegante, pedindo desculpas. Quando eu subi, e falei normalmente... Não falou disso? Até então, não. Mas aí pediram pra eu deixar uma mensagem. Agora, é agora. É agora. Olha, vocês que pediram, hein? Eu estava quieta. Estava quieta. Todo mundo estava questionando, inclusive. Estava quieta porque eu é o frio. E eu falei, desse jeito que eu estou falando aqui, vai no palco e até imitando a minha caminhada. Todo mundo ficou estarecido e a pergunta foi justamente. Mas vocês estão surpresas por quê? Qual é o elevador que a mulher negra pega nos prédios onde vocês são as moradoras? Qual é o elevador que a mulher como eu pega nas empresas onde vocês são as diretoras? Quão absurdo é isso ter acontecido aqui? O que vocês estão fazendo pra mudar? Você tá me vendo aqui? Eu saio assim sempre. Eu só vou trabalhar assim. Tem um colega que vai de pijama. Aquilo deve ser pijama. O povo vai à vontade ali com aquela empresa. Ah, hoje? Hoje? Sim. Se eu chegar daquele jeito... Na Faria Lima. Eu falei, gente, eu chego aqui, o povo vai botar o balde em uma mão, a vassoura na outra. E já vou dizer por onde é que é aqui, ó. Aqui. É aqui. Se bem que eu tive uma referência, minha mãe era muito perua. Sempre muito bem vestida. Então, a minha referência também era positiva. Então, não tenho nenhum costume de andar de tênis fora de ambiente escolar, por exemplo. É uma coisa que eu tô me adaptando e é muito raro. Mas, também tem um fator racial aí. Eu não posso, gente. Não posso nem quero. Mas, por isso, eu também não posso. Não posso. Me dá o luxo de ir de moletom ou de legging pro trabalho em um tênis. Não vou fazer isso. Não dá pra fazer isso. Antes de ontem, eu saindo do pré... Mas você quer? Você quer, Sal? Olha... Você sente vontade? Às vezes a gente só não tá afim. Às vezes a gente não tá afim. É raro, porque eu gosto de me arrumar até quando eu tô em casa de home office. Mas, às vezes, a gente não tá afim. Às vezes eu só quero botar um moletom bonitinho. Bonitinho não. Muito bonito. Como eu fui, inclusive? Sabia? Anteontem. Maravilhosa. Com tênis. E saindo, né? Eu saio e falo com todo mundo naquele prédio. Não é na empresa. É no prédio. Ela me conhece. Falando com segurança. Nando Chani. Tá bonita, hein? Tá parecendo até uma patroa. Aí eu virei pra ele e falei assim... Mas o que faz você achar que eu não sou? Você que tá assistindo, presta atenção. Uma pessoa negra incrível, maravilhosa, que provavelmente tem um histórico melhor do que os seus filhos de líderes brancos que estão assistindo. Os seus filhos de líderes brancos que tiveram oportunidades incríveis, como você mesmo disse, na escola que você estudou, né, Sal? Não tiveram o mesmo nível de iniciativa que ela tem. Isso eu tenho certeza. Até porque todas as escolas que você estudou, eu também estudei. E eu sei onde estão também os meus amigos que estudaram lá onde eles estudaram. E olha o sentimento, né? A pessoa não poder ir de moletom no trabalho. Do trabalho que não foi, porque foi dado assim, né, você passou por um processo seletivo, tem avaliações de performance. Igual todas as pessoas, a pessoa não pode ir de moletom. Não. E aí é que vem, respondendo a sua pergunta da responsabilidade das lideranças brancas. Minha gente, ninguém tá acostumado a ver liderança negra não. Sabe por quê? Porque não tem. Ou você acha que é todo mundo que, como você, tem Vivi Elias, tem Jandaracy, nas posições que elas ocupam na 99jobs? Onde é que a gente vê isso? Não vê. Minha gente, se a gente trouxer até pra parte de mim. Fazendo aqui, uma brincadeira, é você pegar um lápis e um papel e escrever uma novela. Escrever uma série. Onde é que a mulher como eu está? Eu tô limpando a casa da patroa loira. Eu nunca sou a dona da moção. Quando teve um episódio, uma novela, onde tinha uma advogada que mandou um casarão, eu nem acompanho novela, mas de repente essa advogada dele... A Pais Araújo? Sim, ela era costureira, eu não entendi nada. Foi pra favela, tava lá de costura. Tiveram que mexer no roteiro. Assim, pra trazê-la pra realidade. Sim. Que aquela neguinha, ela mostrou, não tá condizente. Então, a gente não trabalha com o imaginário. É difícil você roteirizar o imaginário e num contexto de novela distanciar da realidade, né? Mas eu acho que, por outro lado, vem a questão de quando é então que eu vou me enxergar em um contexto positivo? Eu tive a sorte de ir pra uma escola privada e ver outras possibilidades. Mas e a pessoa que cresceu naquela escadaria de 170 degraus e não estudou naquela escola? Ela chega do trabalho dela, ela liga a televisão, ela vai assistir uma novela. E ela se enxerga no contexto periférico, em uma cela ou em uma senzala. Por que que eu vou achar que eu tenho que sair daquele lugar? Por que que eu, eu vou entender que eu tenho que... Tudo bem eu estar vestida assim, pra qualquer que seja a coisa. Pra você ter uma ideia. Minha mãe mora aqui comigo em São Paulo, né? Eu trouxe, porque não faria sentido ela ficar lá em Salvador. E aqui em São Paulo, desde 2019, eu trouxe esses irmãos dela pra passar o Natal com a gente no ano passado. De surpresa, chegaram lá em casa 24 de dezembro, 8 horas da noite, a bichinha, meu Deus, super família. Meu aniversário é 26 de dezembro. Os meus tios não pegaram um elevador pra irem pra celebração que estava acontecendo num salão de festas. Os meus tios não foram pro meu aniversário. Porque eles se sentiram deslocados com base na vizinhança, com base no prédio, com base no carro, com base na estrutura que eu tinha. Eles seriam os anfitriões se eu morasse em uma periferia aqui. Eles estariam lá me ajudando a receber os meus convidados. Eles não se sentiram pertencentes. E olha que um deles é um engenheiro civil e foi da prefeitura da Universidade Estadual da Bahia por um tempo. Mas são pessoas negras com acesso à educação e que ainda assim acreditam na mentira contada pelo sistema. Eles entenderam que era eu que estava no lugar errado. O racismo é tão complexo, tão estrutural, que ele torna, não pura e simplesmente, as vítimas cúmplices. Mas é muito fácil depois uma pessoa branca pegar uma história dessa e falar Tá vendo? Olha lá. Até o negro é racista com ele mesmo. Mas ele é tão complexo, ele é tão estrutural, que as pessoas não se sentem dentro... Elas sabem que elas vão ter microagressões. Elas sabem que elas vão estar suscetíveis a espaços agressivos se elas frequentarem aqueles lugares. E na real, elas estão tentando se proteger. Meu tio falou. Ai, você agora só tem amigos brancos. E tudo bem se fosse, viu? Mas no meu aniversário, 30 convidados. Tinha 5 pessoas brancas dentre os 30 convidados. E eu não era um delay. Eita! Tudo bem, no meu aniversário você será convidada e a gente vai se vingar dessa história. Que dia foi? 26 de dezembro. Ah, é um dia ruim. Mas é um dia ruim. Eu nunca tinha celebrado por conta da data. Mas é lindo. Mas eu acho que tem essas duas linhas. Então estaria num espaço com pessoas brancas, porque eu tava morando bem. Então não vai ter pessoas negras. Era aqui ou lá? Aqui em São Paulo. Mas também aquela questão de... Ela sempre quis ser melhor que todo mundo. Ah, também, claro. Sempre quis ser melhor do que todo mundo. Ah lá, embranquecida. É, pois. Eu! Quantas vezes você já foi pra África? Poxa. Eu devo ter ido, mas... 18 vezes. 18 vezes, né? Só África do Sul, eu já fui 11. É... Samila tem 4 anos, minha filha. Ela já conhece 5 países. Da África são 4. É a Petiópia, África do Sul, Ruanda e Tanzânia. Olha que delícia. Maravilha. Sabe até falar sua hilly. Pra gente fechar o podcast, quem tá nos assistindo... Ah, eu precisava fechar um pouco. Não, deixa eu só dar uma mensagem. Era isso que eu ia falar. Pra gente fechar o podcast. Que mensagem você quer deixar aqui com a gente? Até porque eu tenho uma outra convidada maravilhosa. Incrível que você precisa conhecer também. É. Que tá aqui. É. Linda. Que você vai conhecer também. E a gente vai gravar com ela daqui a pouco. Mas... Toma teu tempo. Toma teu tempo. Bora lá. A mensagem é... Eu também sou uma pessoa. E eu só vivencio isso quando eu estou em um outro continente. No Brasil, eu vou ser sempre uma mulher negra. Uma mulher negra quando eu vou num mercado. Quando eu vou num restaurante muito bom. E as pessoas... O garçom me perguntasse o que que eu faço. É. Porque na final das contas é pra entender o que que você faz da vida pra você tá aqui. Quando eu vou pro trabalho. Ser negro no Brasil é tão cansativo. Mas... Eu tô disposta a me cansar se eu ocupar o espaço que me cabe. Porque eu sou boa. Eu sou foda. Aprendi a chegar aqui em São Paulo. Em casa não era permitido, não. Eu sou incrível. Eu sou extremamente competente. E muito legal essa combinação de atribuições. Porque eu sou competente, sem ser arrogante. Sou extremamente carismática. Eu tenho um raciocínio rápido. Eu tenho uma formação exata. Cara, o que que acontece que eu não estou ocupando os lugares? Quando eu falo eu, eu tô falando de várias outras pessoas. Porque apesar da Ufiba ser majoritariamente branca. A minha universidade, na época. Os meus colegas de estatística... Sim, quando você fala você, são os... São os meus. São os seus, né? São os meus. Os meus colegas eram majoritariamente negros. Cara da gente, cabeção. Minha desalicórdia. Galera bombada. Que hoje já tá com seus doutorados aí. Tá todo mundo ensinando em universidade federal, inclusive. Ou trabalhando em institutos de pesquisa. Uma galera boa. Como é que a gente não está ocupando esses espaços? Naturalizar isso. Naturalizar. Que eu olho... Eu tenho 36 anos. Como é que eu vejo... Eu olho pra aquela menina de 22. Que acabou de entrar e se duvidar é do mesmo nível que eu. Espero que não seja. Assim, como é isso? Se fosse o contrário. Se fosse ela com a minha bagagem. Ela já tava numa posição. E o que que acontece? O que que acontece? Eu aproveito, inclusive. E finalizo. Trazendo um ponto que é muito importante. Porque eu tive que fazer muitos esforços pra hoje. Aos 36 anos. Conhecer 36 países. Estar atuando no Google. Em uma posição muito boa, por sinal. Um espaço que é raro, né? O centro de experiência do Google tá presente só em três cidades no mundo. E eu lidero um deles. Nunca me levou lá. Vou te levar. Nunca me levou. Eu vou me redimir por conta do aniversário. Eu vou me redimir. Esse podcast aqui é, na real, uma tratativa aqui de dívidas. Não, não, não. É uma parcela. Porque eu ainda tenho outras e eu vou quitar todas. Posso adicionar uma fala? Eu sou ninguém pra falar isso. Mas posso te adicionar uma palavrinha de todas essas maravilhosas que você se definiu? Você é necessária, meu amor. Você é necessária. No contexto de hoje, você é necessária. A ponteira do meu prédio me chama assim, sabe? É mesmo? Sandrinha. Chegou a necessária. Você é necessária, meu amor. E eu tenho uma honra muito grande de estar aqui. Obrigado muito. Eu te agradeço por isso. Você não tem noção. Eu só vou pedir que, por favor, não confundam o meu esforço da minha trajetória com meritocracia. Não acreditem que a gente precisa fazer toda essa trajetória. Eu precisei trabalhar nas férias da faculdade. Precisei trabalhar em navio. Eu precisei tomar não e correr atrás. Fazer todo o esforço lá na minha esquadaria. E naturalizar que todas as pessoas só precisam fazer isso pra ocuparem os espaços. Eu entrei numa universidade federal com 17 anos de idade. E levei quase 20 anos pra poder entrar numa multinacional. Cara, qualquer pessoa no meu lugar já era diretor. E isso, não confunda com meritocracia. Porque se a gente for olhar, essa trajetória é longa. A minha trajetória é longa. A minha bagagem é gigantesca. E pras pessoas estarem onde eu estou hoje, as pessoas brancas estarem, elas só precisaram fazer a faculdade, programa de treininho, intercâmbio pago pelos pais. E depois ingressaram aí onde quiseram. Então, não dá pra comparar essa jornada à meritocracia. E se fosse meritocracia, eu seria a presidente daquele lugar. Então, não. Quem mais pode bater palma comigo? Estúdio inteiro pra gente bater palma. Eu bater palma pra mim. E levar toda a energia possível pra todos os seus... Hoje é o primeiro dia, a primeira gravação do dia aqui, né? Que a gente faz várias de uma... E cara, pra mim já podia encerrar o podcast. Obrigado, já tá feito. É esse. Que lindo. Você é incrível, você é incrível. Eu amo muito você. Conta comigo pro que você precisar, tá bom? Obrigada. O fundo do coração. Eu sei que perto de você eu não posso fazer muita coisa, não posso fazer nada. Mas, porque você já faz tudo, você já é maravilhosa. Mas o que eu puder, eu tô contigo, tá bom? Vou colar em você. Tamo junto, meu amor. Obrigado. E vocês ficaram não só com um episódio de podcast, mas sem dúvida com aí uma entrevista, com um bate-papo, uma fala, na real, de uma das mulheres mais incríveis que vocês já ouviram na vida de vocês. Eu não tenho dúvida. Salvani, bispo, uma honra ter você aqui. Espero que todos estejam honrados também. E se vocês curtiram, porque eu tenho certeza que vocês deveriam compartilhar agora tudo aquilo que vocês aprenderam em todas as redes sociais com esse link desse vídeo ou desse áudio. Um beijão, tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.